E se o turismo de saúde gerasse riqueza? Passar desta pergunta a uma resposta concreta foi o objetivo da terceira conferência Health Cluster Portugal, que se realizou na Casa das Histórias Paula Rego e reuniu agentes económicos na área da saúde, turismo e representantes do governo. O que é que preconiza este protocolo que acabou agora de ser assinado? O Conselho de Cascais refelou-se-nos um concelho empenhado na área da saúde e na área do turismo, porque o Conselho de Cascais, através da sua Câmara Municipal, mostrou a vontade de constituir uma parceria com o Health Cluster Portugal, que nós vimos com muito agrado. Nós temos tido, digamos, o nosso ponto de apoio principal na Maia, no Porto, estamos agora focados em ter um ponto principal de apoio em Lisboa, Cascais, para nos movimentarmos no país, porque somos uma instituição nacional com 131 associados e, portanto, começa a nascer aqui uma relação simpática com o Conselho de Cascais. Que características é que tem Portugal para se diferenciar em termos do turismo de saúde, especificamente? Bom, do ponto de vista do turismo de saúde, para além das ligadas àquilo que é a credibilidade internacional do nosso sistema de saúde, aquilo à por, digamos assim, aquilo que o turismo pode trazer de novo, é que nós temos um grande know-how e temos uma enorme capacidade instalada capaz de proporcionar um grande bem-estar. Isso significa que se estes dois setores trabalharem em conjunto e de forma articulada, podem pegar nas suas capacidades instaladas, que já existem e que, em muitos casos, estão desaproveitadas, podem se articular e conseguir criar aqui uma oferta de grande qualidade e que implica não só aqueles que nos procuram para a realização de um ato médico, como também aqueles que nos procuram, por exemplo, para fazer a convalescência de uma qualquer doença, mas também as suas famílias. Há pouco no seu discurso estava a referir que Cascais tem todos os ingredientes para ser uma referência nacional na área do turismo de saúde. O que é que Cascais está a fazer para cozinhar e apresentar um bom prato neste setor? Esta aposta que estamos a fazer a nível do turismo de saúde é, para nós, uma aposta que só pode ser ganha. Temos todas as condições, o tal receita culinária, se fosse uma receita culinária, temos todos os ingredientes para fazer o tal bom prato que temos que servir, que queremos servir, mas temos muito boa oferta a nível de equipamentos, temos muito boa medicina de uma forma geral em Portugal, temos pessoas extraordinárias, temos uma rede social que também é prestadora de serviços de saúde, também com profissionais extraordinários. e por isso mesmo este protocolo que hoje assinamos e que muito nos honra por sermos a única Câmara que até agora entra a assinar um protocolo desta natureza, com o Else Cluster, temos aqui uma oferta extraordinária para poder dar e com isso criar riqueza também aqui para Cascais. E aí E aí Obrigado.